Você sabe o que é um adoçamento amoroso? Será que isso realmente funciona? Eu sou o pai Rodrigo e se você quer entender melhor sobre o que é um adoçamento e de que forma ele funciona, de que forma ele age quais os efeitos de um adoçamento bem sucedido você está no lugar certo Vamos ao que interessa Afinal, o que é um adoçamento amoroso? Provavelmente você já deve ter visto ou escutado falar sobre o adoçamento amoroso Até mesmo aqui no meu canal eu tenho alguns conteúdos sobre isso É um conteúdo muito interessante e que vale a pena você assistir E para entender um pouco mais sobre o que eu estou falando Esse trabalho é indicado para duas pessoas que já estão juntas porém, apesar de haver amor e afeto entre eles estão vivendo alguma crise na relação e por isso querem recuperar a harmonia Para aqueles que estão passando por momentos de distanciamento frieza por parte da outra pessoa ou qualquer outra situação constante que esteja atrapalhando ou prejudicando o relacionamento e que precisa ser resolvida Mas você ainda não está convencido de que precisa de adoçamento, não é mesmo? Eu vou te apresentar alguns dos efeitos do adoçamento amoroso e você vai entender o porquê ele deve ser feito Um dos primeiros efeitos e mais comuns é que são mais notáveis de se perceber é que a pessoa passa a te olhar de uma forma diferente com uma maior intensidade ou até mesmo reparar em pontos positivos seus que não havia reparado antes Aos poucos, você também notará uma mudança na forma de falar em que a pessoa falará com você de um modo mais cuidadoso mais calmo e mais prestativo Haverá mais carinhos, elogios com uma maior frequência Inclusive, se já tiver uma relação amorosa é comum que também haja mais carícias presentes e atitudes semelhantes Esses efeitos ocorrem porque o adoçamento neutraliza as energias ruins e porventura estão ao redor do seu relacionamento deixando o outro mais propenso a ser afetuoso com você E não só a pessoa adoçada poderá sentir esses efeitos como também quem fez o adoçamento Isso porque poderão haver coincidências que unem o adoçado com quem realiza o trabalho Nós que somos espiritualistas sabemos que não existem coincidências e sim são as entidades agindo São efeitos inesperados mas que não descartamos a ideia de que sim poderá acontecer Então esteja preparado para mais encontros ou oportunidades de colaboração com a pessoa que deseja adoçar O adoçamento amoroso funciona? Vale a pena? E como qualquer outro feito para que tenha sucesso deverá ser feito por um especialista que acompanhará durante todo o processo já que possui mais experiência em lidar com esse tipo de assunto Então recomendo que aqueles que tiverem interesse em fazer esse trabalho procurem passar por uma consulta primeiro para que depois a pessoa possa te orientar qual é o melhor momento e a melhor forma para se fazer esse tipo de trabalho Mas entenda que apesar de o adoçamento ter como finalidade garantir um relacionamento firme e duradouro não pode e nem deve ser o único recurso em ação para que as coisas fluam bem na relação Você precisa fazer a sua parte, tá? Todos que estão envolvidos devem buscar se esforçar para resolver qualquer problemas que porventura venham a acontecer que tenham também na tentativa de melhorar sua comunicação e manter o respeito mútuo para que assim não precise depender apenas do adoçamento para continuarem juntos Isso se chama boa vontade querer fazer dar certo Vale lembrar também que o tempo de adoçamento assim como qualquer outro ritual é diferente do nosso de forma que, para que alguns poderão surgir mais rápidos e outros um pouco mais lento Então, nunca confie em promessas ou propostas que te dão em um curto prazo de tempo para que haja resultado Fiquem sempre atentos a esse tipo de golpe Estamos entendidos? Tem muita gente errada nesse meio Pesquisem a fundo antes de iniciar com uma casa com um profissional se é uma pessoa correta Agora que você já sabe como funciona o adoçamento conta aqui para mim nos comentários se você já fez esse trabalho se você já teve essa experiência ou se você tem vontade de fazer esse trabalho Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos deixa aqui também nos comentários que eu estarei respondendo a todos Esse foi mais um vídeo do canal Fé Pra Tudo Se você está gostando do nosso conteúdo e ainda não clicou no joinha por favor, deixa o seu like que ajuda muito a gente entende que você está gostando desse conteúdo Peço também que ative o sininho de notificação para ficar por dentro sempre que sair vídeos novos Semanalmente sai de 2 a 3 vídeos novos para você Os vídeos estão imperdíveis e você não vai perder, não é mesmo? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos Sigam a gente no Instagram Sigam a gente no TikTok e acompanhem todas as nossas lives Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!